Vamos fazer o nosso bate-papo inicial com os 12 signos do Zodíaco. Eu começo falando com Aries. Então, atenção você, ariano. Marte, é o planeta que rege o seu signo, está formando um bom aspecto com Saturno. Astro da estrutura, da calma, do planejamento, da cautela e da responsabilidade. Isso vai fazer com que você seja mais cuidadoso nos próximos dias. A tendência é você agir com mais cuidado ao fazer escolhas, ao tomar alguma medida, indo sempre por ações prudentes, cultivando atitudes cautelosas que mantenham você numa posição de segurança, zelando pelo seu território e protegendo tudo aquilo que é importante para você, tá, ariano? E agora eu vou falar com o taurino. Então, o touro está, sim, numa posição também de segurança nessa semana, assim como a Aries, tá? Taurinos costumam ser teimosos no dia a dia. Alguns são até um pouco turrões, mas eles vão estar agindo com flexibilidade e com diplomacia. E é isso que vai fazer com que eles consigam manter as coisas em ordem e também os bons relacionamentos. Se eles não concordarem com uma pessoa, se não concordarem com outro, a tendência, ainda assim, é demonstrar respeito pela forma do outro de pensar, tá? E também é uma boa semana para fazer as pazes com alguém que, de repente, você tenha brigado, não esteja conversando desde o passado, né, alguma coisa os distanciou, os afastou. Então, você que é de touro está num bom período para você poder fazer as pazes, ficar numa boa com as pessoas à sua volta. Também é um período muito bom para fazer algum tipo de acordo, sabe? De modo que as partes deixem de ficar ali em conflito, né, com aquele muro entre elas. Então, você, taurino, bom momento para entrar num acordo com o outro, tá? Vamos falar agora com geminianos. Atenção, você que é de gêmeos. É a última semana em que Mercúrio, o astro que rege você, está andando para trás, retrógrado, tá? O que vai acontecer é que, a partir da próxima semana, ele anda para frente. E aí, as coisas acabam retomando na sua vida, as coisas acabam retomando o movimento, tá? Mas, nessa semana ainda, é importante você ser cauteloso, você ter paciência. Na verdade, a palavra-chave é paciência. Porque algumas coisas ainda podem estar um pouco lentas, um pouco devagar, um pouco demoradas. A partir da semana que vem, elas retomam, né, no sentido do progresso. Então, é ter um pouquinho mais de paciência, tá? Apesar disso, você vai estar conseguindo manter em ordem, né, as questões materiais e as questões emocionais também. Você só precisa ter cuidado com negócios para não avançar nesse momento em coisas que ainda não te dão segurança, tá? Então, aja devagarinho quanto a isso, tá? E seja paciente com aquilo que tem demonstrado lentidão. Às vezes, a gente está sendo protegido de fazer alguma bobagem, tá? Cancerianos, chegamos em vocês, tá? E esta será uma semana em que câncer se sentirá no comando da própria vida. A tendência, inclusive, é que se mantenha otimista quem é de câncer. É, esses nativos vão cultivar mais os sonhos deles e, ao cultivarmos os nossos sonhos, a gente se sente mais motivado, né, para poder seguir em frente. Rola aquela motivação maior. Então, cancerianos estarão otimistas, estarão motivados, cultivando os sonhos deles e uma semana excelente para cultivar a conexão com o mundo espiritual. Dificilmente você vai se sentir sozinho, nem vai, né? A não ser que você queira. Mas, ao se abrir, né, para o mundo espiritual, você vai notar a presença, né, dos ancestrais, antepassados, de entidades protetoras, de guardiões, de deuses, orixás, santos, daquilo que você acredita, tá? Estará mais próximo de você. Sua conexão vai estar muito forte. Então, uma semana que canceriano vai sentir que está no controle e não sendo controlado pelas coisas, tá? Chegamos nos leoninos, que estão num período de caminhos abertos, sim. Inclusive, quando se fala em negócios, em manter seu estilo de vida, os compromissos materiais que você já assumiu. No entanto, os nativos precisam tomar cuidado com as vontades que eles possuem a curto prazo, de fazer coisas grandes, quando o período ainda não está para isso, tá? Nada de assumir algo no impulso, contando com dinheiro, com coisas, né, que ainda não entrou. Se você não tem a segurança para isso, não faça, porque senão você pode se dar muito mal, Leão. Evite enganos, evite fantasias e ilusões. Principalmente no que se refere a trabalho, a carreira, a din-din e conquistas materiais. Não dê um passo antes do tempo. Essa é a dica para você. Caminhos abertos, sim, mas não se empolgue para tanto, tá, Leão? Virgem, chegamos em vocês. Atenção você que é virginiano, porque mercúrio, o astro que rege você, está no seu signo. Então, nesse movimento de retrogradação, ele saiu de libra, foi andando para trás e chegou de volta em você, que é de virgem. Aí ele ajuda você a organizar a sua vida, né, que mercúrio é super inteligente, rege, né, os virginianos. Então, dá mais perspicácia para você poder se organizar na vida, estabelecer prioridades e focar também naquilo que você pôs como uma prioridade. Virginianos também vão conseguir se organizar melhor em relação às atividades da rotina, do dia a dia, colocando tudo em ordem e tirando os atrasos também, tá? É um período muito bom para você se dedicar aos estudos. E uma coisa legal essa semana é que mercúrio flerta com Vênus, astro do amor. E nesse flerte, favorece você que é virginiano no campo afetivo. Desfrute, virgem. Vamos falar agora com Libra, galera. Chegamos nos Librianos. E nessa semana, Vênus que rege você vai ingressar no seu signo, onde fica muito à vontade, é claro, porque Vênus manda no território Libriano. Então, Vênus em Libra está em casa, praticamente, né? E aí os Librianos vão sentir uma atmosfera de estabilidade maior. Essa estabilidade pega tanto os assuntos materiais quanto os emocionais. Librianos vão ficar estáveis em ambas áreas. E trata-se de um período benéfico para você que é de Libra cultivar o amor próprio. Como você está em relação a isso? Você sabe que é a primícia, né? Para você poder... É a primícia para você poder ter o amor genuíno na sua vida, né? Então, amar a si mesmo, tá? E conseguir fazer isso de uma forma verdadeira, que não seja forçada, tá? Chegamos em Escorpião. E aí, atenção, Escorpiano, porque entre terça e quinta-feira, a Lua passa pelo seu signo, nesse período. Aí, obviamente, vai deixar você mais sensível do que você já é, tá? Então, se policie quanto aos sentimentos, nesse momento, de terça até quinta-feira, tá? Agora, tem uma coisa boa nisso. A intuição fica florada, confie nela, tá? Vai estar todo vapor. E é uma semana auspiciosa para você, Escorpiano. Vários astros formam aspectos positivos com Plutão, que rege o seu signo. Isso vai te trazer uma luz em várias questões e muitas oportunidades. Fique de olho. E vamos falar com os Sagitarianos. Atenção, esse signo de fogo também vai receber a visita da Lua. Só que ela acontece a partir de sexta-feira. Então, da sexta ao fim da semana, a Lua passa pelo seu signo, deixando as emoções à flor da pele. E como a Lua vai formar um aspecto ruim com Marte, você precisa ficar atento, porque pode dar briga à toa, sem necessidade. Entrar em conflito, em discussão, ainda mais numa semana de eleição, olha, passa isso pra frente, não deixa acontecer, tá? Briga sem motivo, bobagem. Então, releve as coisas e não entre em confrontos à toa, Sagitário. Agora, o fim da semana vai ser uma boa pra estar em família ou com pessoas que você admira. Ok, Sagitário? E chegamos nos Capricornianos. E quem é de Capricórnio vai notar mais energia pra fazer as coisas. É provável até que você seja incentivado por pessoas ou por situações que tirem você da zona de conforto, mostrando, ó, é por aqui, é isso aqui que você tem que fazer. Ou é aquilo ali. Então, fique atento, observador, aos sinais, às palavras das pessoas e às coisas que acontecem à sua volta. Entenda os indícios, tá? Que o universo estará te dando. E também existem assuntos que você acabou colocando por baixo do tapete nos últimos tempos. É hora de tirá-los de lá. Seu olhar, de algum modo, vai se voltar a essas questões, tá? Chegamos nos Aquarianos, que nos próximos dias notarão benefícios pra fazer mudanças, tá? Seja na sua conduta, na forma de lidar com algo, na sua rotina. Agora, mudanças, sim, são altamente bem-vindas. Mas evite radicalismo. Busque fazer tudo de um modo sutil. Você vai ver que o resultado vai ser bem melhor, porque as pessoas não vão ficar resistentes, te atrapalhando, colocando empecilhos. Então, faça a sua parte, modifique aquilo que for preciso, mas sutilmente, viu, Aquário? E chegamos agora no último signo do Zodíaco, peixes. Que tem uma mensagem bem clara pra eles, que é a seguinte, peixes. Em meio àquilo que não estiver dando certo, opte por ser paciente. Nada de ficar batendo de frente, chocando, dando murro em ponta de faca. Evite o estresse. Evite o estresse à toa. Prefira aquele ditado de nada como um dia após o outro. Então, nessa semana, peixes, busque se abster de tudo aquilo que te incomoda, tá? Quando a situação te mostrar que isso é o melhor a ser feito, faça, silencie, fique na sua. O melhor é até tirar o foco daquilo que está te incomodando. E dentro de um tempo, as coisas mudam, porque nada é fixo, elas sempre se modificam. Então, no stress, ok, peixes?